Bom, e a gente está aqui com o doutor Luiz, delegado de Neatuba, para a gente poder explicar melhor como que vai funcionar o boletim online, para as pessoas precisarem não sair de casa caso aconteça alguma coisa, né doutor? Explica um pouquinho como é feito esse boletim e quais casos entram no online. Exato, a gente tem pedido a colaboração da população, estamos colocando uns anúncios na delegacia e orientando que nesse período complicado, nesse período conturbado para todos nós, a delegacia de polícia do estado de São Paulo, a polícia civil do estado de São Paulo disponibiliza o registro de diversas ocorrências de modo online. Pelo endereço eletrônico da delegacia eletrônica, você digitar no Google São Paulo, vai abrir direto o link para você e ali é passo a passo explicativo como você registra o boletim de ocorrência. Uma série de ocorrências você pode registrar por lá, injúria, calúnia, ameaça, difamação, perda e extravio de documentos, de celulares, de objetos, placa de veículo, furto e roubo de veículo, furto e roubo de documento em via pública, também é possível, ocorrências envolvendo maus-tratos animais, encontro de pessoa, desaparecimento de pessoa, acidente de trânsito sem vítima, enfim, é uma série de boletins de ocorrência que você pode registrar na delegacia online. Para as pessoas ficarem tranquilas, o boletim de ocorrência eletrônico, ele tem exatamente a mesma validade do boletim de ocorrência registrado em uma delegacia de polícia. A gente recepciona ele normalmente e é dado o mesmo andamento daquele boletim que é registrado presencialmente. Isso só vai contribuir para que a gente minimize os efeitos da pandemia. E quais são os casos extremos que a pessoa realmente precisa vir até a delegacia se precisar? Geralmente são os boletins de ocorrência envolvendo casos mais graves. O roubo que é cometido no interior de residência, estabelecimentos comerciais, situações de furto em que há necessidade de exame pericial, furto qualificado em que há arrombamento, enfim, são geralmente ocorrências que são até atendidas pelos patrulhamentos, polícia militar, guarda civil de Indaiatuba, que acabam acompanhando as partes para registro da ocorrência. No mais, se por acaso a vítima tiver em alguma dúvida e quiser tentar registrar o boletim de ocorrência eletrônico, se o fato que ela estiver noticiando não for de competência da delegacia online, o sistema vai alertar a pessoa e ela vai ser orientada a procurar uma delegacia de polícia. Então, não há nenhum prejuízo. A gente só procura realmente minimizar o comparecimento pessoal quando não há necessidade. Então, só para repetir, pessoal, o link a gente vai deixar aqui na tela para vocês, mas vou pedir para o doutor repetir o site mesmo, caso o pessoal não procura no Google, para entrar direto, como que é o site? Se entrar no site da Secretaria de Segurança Pública, ssp.sp.gov.br, tem o ícone direto para a delegacia eletrônica. Ali a pessoa vai encontrar passo a passo como fazer para registrar os boletins de ocorrência. Então, fico alerta para todo mundo que está em casa, é importante a gente prevenir de sair nesse momento. Luísa Rossi com o doutor Luís aqui da delegacia de Indeatuba para o JTV.